Música Galera, mais uma vez aqui estamos no quadro Opinião de Dono Tô aqui com o Beto, já já ele vai se apresentar E hoje a gente tem a presença de uma das motos mais queridas do mercado A BMW GS 1250 Ele já vai apresentar certinho o ano, o modelo, que tem várias versões Beto, muito obrigado por estar aqui Disponibilizar a sua máquina para a gente conhecer sobre E principalmente as suas opiniões de dono Beto, fique à vontade, conta para a gente Se apresenta, fala aí seu peso, seu tamanho Para a gente ter uma noção de proporções E sua profissão também Tá bom Bom, eu sou o Beto, tenho 43 anos Hoje trabalho com financiamento imobiliário Sou proprietário da BMW 1250 40 anos Ela é ano 2021 Ela é o kit auto E se eu não me engano Foi a segunda de Campinas Eu adquiri essa moto no final de março Quando a gente viu pela internet Que estava para sair o modelo Que ia chegar no Brasil A gente fez a reserva E ela foi entregue no final de junho Acho que 29 ou 30 de junho Certo Quantos quilômetros você já rodou nela? Ela está com 15,800 Hoje eu fecho 16, que eu ainda vou sair daqui Vou dar uma volta Mas uns 16 mil Show, então já tem um pouco de opinião aí Acumulada para dar sobre ela Tem sim, tem bastante história já Legal, então ela é uma GS 1250 Adventure Adventure Com a versão 40 anos Que é essa preta e amarela Que vocês estão vendo aí Beto, conta para a gente O que você mais gosta nessa moto Cara, o que eu mais gosto da moto Pelo meu tamanho, que a gente não falou 1,98 Isso, fala o seu tamanho, seu peso Tenho 109 quilos, 1,98 Eu acho que o porte dela me agrada muito É difícil você... Ixi, vamos ter uma interrupção aqui Espera, vamos ver Oi, e aí, cadê a sua? Não mija não, por favor É menino Bom, o que eu mais gostei da moto A gente não falou Eu tenho 1,98 Tenho 109 quilos Então é o tamanho O porte dela aqui Amba, mais uma vez Bom dia Beto, conta para a gente O que você mais gosta dessa moto Bom, o que eu mais gosto Como a gente não falou Na minha altura Eu tenho 1,98 Tenho 109 quilos Então o porte dela É difícil para uma pessoa De uma altura elevada Você ter alguma coisa Que te comporte Então eu acho que O encaixe entre eu e a moto Foi perfeito nela Eu tive algumas experiências Em motos anteriores Mas nada superou ainda Essa posição de pilotagem O conforto de você ter Que você tem com essa moto Entendi Então pelo fato De você ser uma pessoa grande Quase 2 metros de altura Então o que você mais gostou É o fato de que ela encaixa bem Para pessoas grandes É Você encosta os dois pés inteiros No chão com ela? Coloco Ela tem bastante tecnologia embarcada A gente vai chegar nesse ponto também Mas é assim Eu consigo adaptar a moto A minha altura E é uma pessoa um pouco mais baixa Para que tenha essa possibilidade De você colocar os pés no chão Através do ajuste aí De painel Da suspensão Que ela faz um movimento Acho que até uns 20 centímetros 15 centímetros Ela acaba subindo e descendo ali Legal E você acha que Uma pessoa com Abaixo de 1,70m Mesmo regulando ela Para ela ficar baixa Você acha que vai dar certo? Ou já começa a fugir do propósito? Então Aí eu acho que ele teria que optar Por uma moto de kit mais baixo E aí ajustar alguma coisa No painel Assim que você vai conseguir Olha Eu costumo falar assim Que a gente primeiro Precisa testar Eu acho que ir até uma concessionária Ou ter um amigo Que tenha uma E pedir para a pessoa Falar Posso sentar na moto? Posso dar uma volta? Se for o caso? Porque às vezes Os medos que a gente tem Acaba não fazendo você ter O produto Vamos esquecer valores Custo relação de valores Mas vamos dizer assim De você poder Experimentar Será que cabe para mim? Porque depois você vai Buscar através de financiamento Alguma outra coisa O sonho realizado Mas eu acho que tem que Testar a moto sim Ou seja Relativo Pode ser que uma pessoa Abaixo de 1,70m Se sinta bem E vai ter a moto E vai dar tudo certo Sim Para vocês terem uma noção Eu tenho 1,77m Eu andei aqui Ela estava no mais alto Ela está no intermediário Ela está em uma situação Como eu sempre falei Eu ando sempre em uma situação Confortável Entendi Eu não me coloco em risco De andar com ela muito alta Quando eu comprei Eu andei Fiz esse teste De andar com ela Toda levantada É legal É um cavalo Mas não é confortável A segurança Que você está com uma garupa Alguma coisa Então eu ando com ela Ali no meio termo Para ter esse conforto De ter as duas plantas O pé no chão Entendi Do jeito que estava aqui Configurado Como ele falou Eu com 1,77m Eu alcancei os dois pés Praticamente inteiros no chão Mais ou menos metade do pé Assim ó Me senti bem Confortável Assim Bem seguro E depois nós vamos falar De ciclística né Sim Essa moto impressiona O tanto que ela é fácil E leve de pilotar Apesar de ser um caminhão Mas já já a gente fala Sobre isso Felipe Conta pra gente O que você menos gosta dela Olha É um projeto De 40 anos né Então assim São 40 anos De evolução Da máquina E a gente Muitas vezes Coloca alguns defeitos Que são Particulares Nossos né Não do produto Em si Ou Como a gente já havia comentado Não do país A gente fala muitas coisas Ah o cardan O cardan é caro Tá É caro Mas é caro Pra nossa situação Às vezes lá fora Essa peça Custa 3 mil dólares Na conversão nossa Da 15 E aí se torna caro Tá Então assim Eu hoje não achei Alguma coisa Que me desabonasse Mesmo porque Quando eu senti Dificuldade De trabalhar um pouco Com os braços Mais esticados Estalei um race Ah a bolha Eu mudei Então tem muito opcional Pra essa moto Que consiga adequar Eu particularmente Eu Beto Tá Não encontrei Alguma coisa Que me fizesse Eu vender a moto Ou te falar mal Da moto Eu não tenho Eu não tenho É uma dificuldade Quando você conversou comigo Pô pontos positivos Pontos negativos Eu não consigo apontar O negativo Não tenho Não tenho Eu sou Fanzaço da moto De fato pessoal Essa moto Pra quem já teve contato É bizarro Quão consolidada ela É o quanto Ela é fácil De pilotar E etc E concordo Com essa linha De pensamento A gente estava até Comentando aqui antes De que as principais coisas Que incomodam Nela Estão relacionadas Ao Brasil Exato Insegurança Assalto Nós vamos conversar Mais sobre isso Preço de peça Como você colocou Muito bem Mas enfim Realmente é uma moto Difícil de pôr defeito Na sua opinião Você não tem nada Não tem Isso aqui me incomoda Não tem Eu acho que Ainda o projeto Ainda cabe Algumas melhorias Por isso que eu falo Não são defeitos Eu acho que o projeto Vem aí a cada ano Evoluindo A gente já começa A ouvir que Provavelmente a 1300 Virar com Com o radar De dianteira Certo Né Então Eu acho que o projeto Diante da tecnologia Que a gente tem Hoje embarcada Dentro de um carro Que a gente consegue Trazer algumas coisas Ainda pra moto Pra o conforto Né É É uma moto Extremamente fácil De andar É bizarro Como vocês falam mesmo De 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 E você tem algumas sugestões de melhorias no projeto Quais são elas? Ah cara, então aí também eu entro Num gosto pessoal e esbarro em alguma coisa De legislação, por exemplo A gente sabe que lá fora ela vem com A Krapovic, aqui no Brasil não foi permitido Por questões de Emissão de poluentes, uma série de coisas Pra quem não sabe é o escape, tá pessoal? É, é o escapamento Então eu sinto que nem O opcional 719 dela Lá fora a gente tem Muito mais coisas que é uma linha Por exemplo, o cabeçote ele veio Todo frisado A gente sabe que tem espelho retrovisor também Tampinha do óleo, então tem Algumas coisas que acho que A gente não tem acesso aqui Ou o acesso é restrito e caro Mas que são que a gente Fica com aquela sensação de falar assim Poxa, eu comprei a moto top de linha Por que que não veio isso? Por que que a montadora se guarda Pra um futuro ou pra ganhar dinheiro Em cima disso? Então eu acho que essas Essas são as questões que às vezes quando a gente vê algum dono de moto falando Ou de carro, o que seja Até de um celular São as coisas que frustam a gente Você fala, pô, mas eu comprei o topo da cadeia Por que que não veio isso? Então eu acho que essas melhorias Em acessórios e algumas coisas Que a gente gostaria Porque, cara, em relação a motor A mecânica, a moto É fantástico Acho de novo, como eu falei O radar de frente vai ser legal Aí você fala, poxa, não tem bolha elétrica? Não, cara, o propósito da moto é entrar na terra Então quanto menos coisas que possam estragar É melhor A gente tem uma montadora hoje Que está brigando aí Esse ano eles estão vindo muito forte Com o GS Trofeo da moto E você imagina uma moto desse tamanho Fazendo circuito Igual a gente faz quando vai tirar carta Então eu acho que A moto não tem Muito mais pra acrescentar não Ela fala por ela Essas questões, pra quem não entendeu, pessoal É que existe uma versão Que ela vem com alguns mimos, né? Exato Com uns logos diferentes É isso que ele estava falando É, são peças de acabamento, né? São retrovisores Ou a tampinha do óleo de freio Que vem frisado Então é o cara mais detalhista É o cara que gosta de um mimo, né? Que sente falta do produto dele não ter Sim Tá Então é o cara que gosta do produto dele não ter Beto, a gente sabe que essa moto aqui É uma das motos mais famosas no mundo No quesito turismo De longa viagem, passar as fronteiras Outros países e etc E uma coisa que a gente sempre pensa nisso É se é confiável Porque dar pau lá no meio do deserto do Atacama É complicado Você como proprietário, na sua experiência Você considera ela uma moto confiável? Vai quebrar, não vai quebrar? Vamos dividir essa pergunta em duas partes Primeiro assim, eu estou ingressando Eu sou bem filhotão, bem bebezão Na questão de longas viagens Estou começando agora com isso Eu tenho experiências de amigos meus Que já fazem isso há bastante tempo E eles vão falando que cada ano Está evoluindo mais a questão de reparos Como você está falando Porque eu posso estar indo com uma GS Ou eu posso estar indo com uma Kawasaki Com uma Ducati Eu posso estar indo com qualquer uma Que às vezes um problema de uma viagem vai acontecer Um pneu que estoura Um buraco que você pega Um tombo que você leva Então isso são Por isso que eu falei de dividir Eu acho que fora isso Esses caminhos mais tradicionais Atacama, Ushuaia Até o rastro aqui Que é o mais comum para nós brasileiros Eles já estão mais preparados para isso A gente já fez o rastro duas vezes Já está virando até uma tradição entre os amigos De ir em determinada época do ano E assim, não tem o problema Primeiro, é uma moto zero Praticamente Mas é um produto extremamente confiável Sim Não vejo esse problema Não deixaria de fazer uma viagem com medo disso Ou não O que pode acontecer? Eventuais problemas? Sim Um pneu furar? Pode acontecer Pode ter um problema elétrico? Pode Um problema elétrico não é algo que você vai conseguir Na manhã Saber se vai dar à noite Uma quebra elétrica Então Produto extremamente confiável Na minha opinião Sim E feito para longas viagens Sim Essa é a grande fama dela no mundo Sim E de fato Como eu sempre falo aqui no canal Não existe moto perfeita Exato Então apesar de ser um projeto Como você colocou muito bem De muitos anos De evolução Pode dar um pau na sua mão Pode Pode dar Mas é para não dar É considerada No geral Uma moto confiável A gente tem uma experiência De uma engenharia alemã A minha formação Profissional Ela veio muito de carro Eu fui Gerente de concessionária Vendedor de concessionária Então meu mundo foi muito voltado Ao mundo automobilístico Quatro rodas Duas rodas eu tenho receitas Mas a gente traz as experiências E os conhecimentos E assim O alemão ele é muito conservador Então para ele fazer alguma coisa Ele tem que ter muita certeza Que aquilo funciona Que vai dar certo E que vai durar longo tempo Então isso é o que também me conforta Em ser um projeto alemão Ô Beto A gente estava comentando A gente até comentou aqui Diante das câmeras O quanto Ela assusta Principalmente se você vê ela De cima assim Um motor boxer enorme Aqui ó Saindo para a lateral E é uma moto Comprida Larga E você olha e fala Putz Isso aqui deve ser um negócio Muito difícil de pilotar Pensando nisso Queria que você contasse Para a gente Um pouco da ciclística Dessa facilidade de pilotar E que você desse a sua opinião Para que público Ela se direciona É para o dia a dia É para turismo Apenas Ou ela é versátil Vai bem na terra Conta um pouco Para a gente disso Bom O tamanho Realmente assusta É se você chegar perto E falar São 30 litros A versão advent 30 litros Então Ela tem Além dos cabeçotes O tanque também Vem muito para fora E aí você ainda tem Mais os suportes Então Tudo isso vai dando proporção É uma moto que assusta Tanto quanto você vai Comprar Adquirir Ou se você tiver Num carro E chegar alguém Atrás de você Com uma moto Desse tamanho Você percebe Que o motorista Ele assusta Sim Porque é muito grande Vindo Em contrapartida Ela é muito fácil De dominar A palavra seria essa A gente tentar dominar A máquina É Por exemplo O mesmo momento Que você coloca a primeira Solta da embreagem Você percebe Que parece Que aqueles 300 quilos Desapareceram Eles sumiram É Ela ajuda Ela te ajuda A andar É gostoso Que eu estava conversando Com você Eu falei assim É uma moto De você fazer correções Né E não de você Dar direções Por exemplo Ela 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 te Te ajuda Na forma de conduzir Ela te ajuda Na forma de entrar Numa curva Por quê? Porque por ela ser pesada Ela Se põe no lugar Então você só vai ali Corrigindo Tirando A ciclística É perfeita Quanto ao uso Do dia a dia Ela é um pouco Complicada Por essa largura Então se você vai passar No meio de um corredor Alguma coisa E se você ainda estiver Com os baús Piorou Né Então eu acho Que nesse momento Ela se torna Um pouco inviável Eu já trabalhei Com ela? Já Eu já fiquei Duas semanas Indo e voltando Para o meu trabalho O que eu fiz? Eu criei uma rota Onde eu tivesse Menos problemas Para estar com ela Tá? Mas não se compara A uma moto menor Fora isso Para viajar É mais confortável Que um carro A gente fez Essa viagem Do Rio do Rastro Mil quilômetros E você chega No final do dia Descendo da moto Como se você Tivesse rodado 200 Tá? Para a viagem Ela foi feita Para isso Para o dia a dia Eu acho que Se torna Um pouco mais Certo E na terra? O que você me diz? Cara A terra ainda é algo Que eu não gosto muito Já andei Tá? Eu mudei os pneus Ela não está mais Com os pneus originais Né? Esse é um misto E a gente acabou Na última viagem Eu acabei E isso mudou muito A moto Muito O pneu faz toda a diferença Ela tinha um ronco Na estrada De barulho Do pneu Isso zerou A tangência de curva Ela mudou absurdamente Muito Mas muito Era uma moto Que você entrava na curva Você tinha que corrigir Um pouco do final Ela acabava espalhando Um pouquinho Hoje Aonde você entrou Você sai Então assim Eu tive a experiência Da terra Já com esse pneu Então eu senti Um pouco mais de dificuldade Mas aí nós vamos entrar Num outro negócio Que a gente vai falar Daqui a pouco Que são os módulos De pilotagem Meu Isso é Fantástico A experiência É muito legal Eu vou fazer você Proporcionar isso daqui a pouco Quando a gente for andar E aí você também Vai entender um pouquinho disso Tá? O que que seria? Eu tenho uma moto Pra andar em alta velocidade Eu tenho uma moto Pra andar em modelo econômico Eu tenho uma moto Pra andar na terra Aquela moto Que ela não tenta sair Debaixo de você Ela fica mais mansa Ela fica mais gostosa Tá? E tem uma moto Pro dia a dia E uma moto Pra chuva Chuva também O módulo chuva É perfeito Você tá andando Você muda pra chuva A moto Parece que se acalma É bem legal Então você considera Ela versátil? Muito Dá pra fazer Basicamente tudo com ela Eu não tenho Terreno que você fale Que essa moto não entra Show A pior condição Então pelo que eu entendi É no trânsito intenso É o engarrafamento É o trânsito da cidade Pelo tamanho Só pelo tamanho Porque em baixa velocidade Dá pra andar tranquilo Perfeitamente Não é aquela coisa Difícil de domar Não Entendi Ela é tranquila Então é versátil O melhor lugar possível No turismo Sim No asfalto Sim Depois na terra Vai bem E o pior de todos Dia a dia No trânsito intenso De grandes cidades Eu acho Se tivesse o módulo No painel Que você apertar E abrir o engarrafamento Ela seria perfeita Entendi Legal Deu pra entender né pessoal Uma moto versátil Mas que pontua melhor Em alguns pontos Do que em outros Certo Não é isso? Vamos conversar um pouquinho Beto Sobre os faróis Aqui a gente tem uma moto Full LED E a gente tem uma tecnologia É o farol adaptável né Ele quando você pendula Nas curvas Ele olha pra onde Ele faz o foco Pra onde você faz a curva E ele também é adaptável No foco né Senta a garupa Ele desce Enfim Exato Ele faz correções né Isso Então ele tem um farol Bem interessante E o farol alto Ele tem projetor Não é isso? Exato Então é um farol LED Então é um farol LED Mas não é um LED simples Ele tem diversas coisas Que somam Então é um farol Com os farol Olha eu acho que é uma evolução bacana Exatamente Que você percebe Quando você não tem E a gente tem um defeito Ser humano Quando você tem alguma coisa Parece que o cérebro se adapta A aquilo E as vezes quando você está andando Em mais motos E você começa a imprimir Uma velocidade maior E as vezes as pessoas que estão com você Não tem a mesma coisa Aí você nota Porque o cara vai te chamar No comunicador E fala Segura aí Eu não estou enxergando Você fala Mas por que ele não está enxergando? Mas é por causa De uma tecnologia realmente da moto Que você entra junto Ela te acompanha Na carga ela acompanha Na chuva não tem o que falar Não falta farol Ela ainda vem equipada O modelo Adventure Ele vem com mais dois faróis de milha Farol ciliar Também full LED Que também ajudam pra caramba Tem projetor isso aqui também né? Não, não tem Não, esse é só o LED mesmo Mas ele é um LED direcionado né? É, tem o foco dele né? Então assim O conjunto ótico da moto É perfeito O farol é É uma mão na roda mesmo Em situações de chuva Ou de noite Já peguei neblina Ferrada De você não enxergar Um metro na frente Então já usei ela várias vezes A região que eu vou Aqui pro sul de Minas Ele tem essa Mudança muito rápida De clima Ô Beto Quem me Assiste aqui Os meus vídeos Sabe que eu sou um grande crítico Do farol em LED Né? Principalmente pelo contraste A luz branca A gente tava até comentando Agora há pouco Ela é menos confortável Ao olho humano né? Isso Dá menos contraste ali Com o preto do asfalto Principalmente se ele tiver molhado E queria que você me contasse É né? Você já comentou muito bem Que curte Que o projeto aqui vai muito bem Sim Eu já falei aqui no canal também Que há exceções Eu prefiro farol halógeno Mas há faróis em LED Com tecnologias a partes E embutidas ali No projeto dele Que são muito bons Principalmente em carro Que tem um farol maior E etc E conta pra gente Beto Na chuva Né? Com o asfalto molhado De noite Não é Dá pouco contraste A luz branca Como é que é a sua experiência? Não Eu não tive problema Né? Eu acho que ficou bacana Como você mencionou Né? No farol grande Essa moto tem um farol grande Ela tem uma abertura De luminosidade grande Então Ela supre bem Essa questão O farol amarelado Ele é mais confortável O olho humano Sem dúvida Ele te passa essa sensação De conforto O farol mais branco Ele dilata a sua pupila mais Vamos dizer assim Não sou entendido disso Mas é uma forma leiga De explicar O que que eu fiz Foi colocar Na frente do farol Um acessório Que ele tem uma faixinha amarela Pessoal Esse aqui que a gente estava falando Do acessório que ele pôs Tá vendo? Tem essa máscara amarela E ela consegue ser abaixada aqui Você puxa E você consegue abaixar E ainda assim Fica uma proteção De acrílico Na frente Pra proteger Isso aqui Deixa bem bonito Então Se eu ver a necessidade De entrar numa neblina Que onde vai bater Esse farol branco Vai voltar pra mim Eu acabo levantando Essa faixinha E aí eu tenho Um farol mais amarelado Então quer dizer Seria o melhor mundo Pra você aí Que fala que às vezes Não gosta Você ter a opção De escolher O tom do teu farol O LED Full LED Ou uma imitação De um halógeno Mas é Isso aí Me supriu bem A necessidade De fazer essa correção Quando precisa Entendi Mas no geral Assim Se não tivesse Tranquilo No jeito que está aqui Vai bem Não teria problema não Pessoal Uma grande diferença Que dá É pra mim Pelo menos Quando o farol Tem projetor Que é o caso Do alto aqui Porque ele não perde Nenhum facho de luz Ele faz um foco Perfeito Se você põe diante Da parede Assim É perfeito Não vaza nada Isso faz diferença Na prática Em situações adversas Então beleza Então na sua opinião Você acha que aqui Opinião Tranquilo Vai que vai Perfeito Vai que vai Já peguei muita chuva De madrugada Durante dia Noite De todas as formas Então Não tive Não foi algo Que me desse problema Ou que me desse Uma situação De desconforto Certo Legal Aqui nas versões Mais novas Mudou a traseira A lanterna É na seta Isso E o freio É no meio Isso Isso me incomoda Eu acho zoado Eu acho que parece Que está queimado Você te incomoda Isso aí ou não É Eu garanto Eu falo pra você Que quando eu peguei No começo Ou quando a gente Começou a observar Que como eu falei Eu fiquei muito tempo Esperando pra receber A moto E as versões Inferiores a minha Já tinham saído Estavam na rua A gente fica olhando Eu já recebi Cozinada Do cara Ó Tá queimado Tá queimado E aí você vai explicar Não Mudou Mas então Eu acho também Isso é uma questão Nossa de Se acostumar Da forma como a gente Sempre viu Que na traseira De uma moto A parte maior Tinha que acender Eu acho que é uma questão De você acostumar Com isso Mais do que A eficiência Que era algo Que me preocupava Um pouco Como eu falei Um motociclista Mais novo Pra ter moto Eu queria que todo mundo Me visse Eu queria Tinha medo Mas aí eu percebi Que não Cara Que essa questão Das setas Ativa também O subconsciente Do cérebro humano Porque todos os caminhões De sinalização De estrada Eles sempre te mandam Para as setas Para as direções Que você tem que ir Então a moto Tendo essas setas Mandando para a direita Ou para a esquerda Instintivamente O cérebro do condutor Que está atrás Ele já está mandando sair Tipo Sai para cá Ou sai para lá Essa é uma percepção Que eu tenho Aí eu dirigindo um carro Quando encontro uma moto Entendi Que tenha essa Essa característica Tá Pessoal É uma coisa parecida Com por exemplo O farol da minha Verde C150 Ele é caolho Baixo de um lado Alto do outro Me incomoda? Me incomoda Acho esquisito Mas você acostumou Costuma E também Eu não vou deixar De comprar uma GS Por causa disso Mas é um negócio Que incomoda É esquisito É a percepção Do cérebro humano Mas está aí Não desabona o projeto De forma alguma Não desabona O Beto Vamos entrar então Aqui na questão De eletrônica Tá Essa moto Tem diversas coisas Modo de pilotagem Você ajusta Freio motor Tem ABS de curva Você pode desativar O ABS Sim Enfim São diversas questões Você já até comentou Um pouco E a minha pergunta é É firula Ou faz diferença Na sua experiência De usuário O modo de pilotagem É os modos A tecnologia Sim Sim Ela entrega Aquilo que ele promete Realmente Você está em uma situação Andando De road Que é um dos modos De pilotagem Que é para você usar Do dia a dia Quando você não quer Uma moto mais agressiva E aí começa a chover E você muda Para o módulo de chuva Você percebe Que até o som Da moto muda Ela fica mais mansa Ela fica mais Uma entrega mais lenta Você vai dar motor Ela Não que você também Perde Não Mas a curva de progressão Do acelerador Ela se torna mais lenta Então é uma moto Que fica na sua mão Que não vai te escapar De traseira Que você não vai se perder A hora que você der a mão A questão do Enduro É muito legal Como eu falei para você Eu não sou um cara Que gosta muito da terra Enduro é para a terra Para quem não sabe E eu tive uma situação Então assim Foi uma situação Meio de iniciante Com uma moto De alta cilindrada De um tamanho Muito grande Onde eu entrei na terra E eu ainda estava Com modo de pilotagem De estrada Então Uma moto mais Agressiva Uma moto preparada Para retomadas Muito rápida Com baixa velocidade Muito forte Então você começa a escapar Você começa a procurar Você usa muito mais A embreagem E no final do trajeto Até brinquei Falei Pô mãe Caramba Esqueci de mudar E aí eu mudei ela Para o Enduro Quando você muda para o Enduro Ela baixa a suspensão Ela diminui de novo A aceleração Então Ela se torna Uma moto Muito mais na tua mão Muito mais Que você consegue romper Os obstáculos Na terra Sem ter Muito Cansaço O equipamento Faz muita parte Essa moto tem muito disso Ela conserta Como eu falei para você É uma moto muito De correção Então ela corrige Muitas coisas Que a gente acaba Errando Ou fazendo errado Ou esquecendo Freio ABS É um freio Que se você apertar O freio da frente Emergencialmente Ele não vai te derrubar Ele vai entender Ele vai pressionar O freio traseiro Também E vai equalizar Os dois Então a tecnologia Dessa moto Ela é feita Para uma pessoa Até como eu Iniciante Eu sou iniciante No mundo das motos Né Então Eu acho que Esse fato Me ajuda A Não ter acidente Não ter uma Uma situação emergencial Porque ela acaba corrigindo Então a questão Dos modos de pilotagem É uma verdade Eles mudam realmente A questão da suspensão É maravilhosa De você ter uma moto Mais alta Uma moto mais baixa Você pode controlar Isso pelo painel Com o amortecedor Deixar mais rígido Mais Mais mole Né Isso também está integrado Com os modos de pilotagem Mas você pode fazer O módulo custom Aquele que você mais Se adequa Né O ABS É perfeito Ela tem freio de mão Então se você também Está numa situação Que você precisa frear Está numa descida Você quer mexer no celular Você quer fazer alguma coisa Ali no GPS Então você pressionando a manete Ou o pedal do freio Mais forte A moto Isso Com assistente de rampa Com assistente de rampa Bem presente em carros automáticos Isso Exatamente Exatamente É bem confortável Pessoal É praticamente unânime Se você perguntar Para qualquer dono de GS A opinião é sempre Muito semelhante Os modos de pilotagem Adecam a moto De forma relevante Para aquilo que você vai usar Na terra Na cidade No asfalto Se você quer uma moto Bruta Forte Você tem Se você quer uma moto Mansinha Você tem também Então É uma das características Mais marcantes Assim Do modelo Porque algumas motos Tem muito eletrônico Mas nem sempre é tão relevante As alterações Mas aqui É bem comum Esse tipo de opinião Você recomendaria Uma moto dessa Para iniciante Sim Que foi o seu caso Foi a sua primeira moto Então Não Não foi a primeira moto Mas o pulo Foi muito rápido Para ela O que aconteceu A gente saiu Para comprar Eu tive um problema Aqui na minha casa Onde eu moro Só tem lugar Para um carro E aí eu me vi Na situação De que tem Que ter um outro veículo Para utilizar E aí saí Para comprar uma moto E é irônico Essa história Eu costumo brincar Porque Eu saí Para escolher uma scooter E aí devido ao problema Do meu tamanho E a gente começou A ir em várias Em várias E várias E aí calhou De eu entrar Numa BMW E aí na BMW O vendedor Me apresentou O modelo Uma 310 Eu achei legal O tamanho Tudo E aí a gente vai Até os canais De Youtube Que eu acho Que é fantástico Vocês ajudam muito A gente Muito na tomada De decisão É É um negócio Assim muito legal Eu acho que A gente tem que fazer Essa pesquisa Através de vocês O trabalho é muito bom E aí você começa A pesquisar E aí eu resolvi Que eu tinha Uma grana Para receber E que dava Para comprar Uma 750 O Felipe Que já participou Do canal aqui Felipe lá da Craft Da Craft Meu Pensa num cara Que ajuda Aí a tomar decisão E foi o meu mentor Eu acho que Eu tenho essa moto Ou estou no mundo De motos hoje Por causa dele Ele foi uma das pessoas As principais pessoas Que me influenciou A isso Profissional Exemplar E afim Então É a pessoa Que hoje É responsável Por ela E pela outra Que eu tenho E aí eu comprei 750 E a 750 Eu me deparei Com alguns problemas Que foi o meu tamanho Minha esposa Para andar A gente gosta De acampar De moto Então O Felipe falou Cara Experimenta uma 1250 É o que eu falei No começo do vídeo Experimenta a moto Senta na moto E aí eu fui Experimentar a moto E aí o tamanho Tudo aquilo Que a gente já falou Até agora Foram algumas coisas Que me punham medo Só que a hora Que você põe a primeira E solta a embreagem Você teve já Essa sensação A hora que a gente subiu É bizarro É bizarro Tudo isso Que a gente fala Do tamanho Desaparece Assim Então é uma moto De iniciante Eu aconselho Sim Porque ela tem Muita tecnologia Para te auxiliar Nos seus erros Ou nas suas Inexperiências Tá Ela ajuda muito Às vezes você vai fazendo A gente vai saindo Eu vou escutando Das pessoas Ô você está fazendo isso Errado Corrige aquilo E eu sou aberto Muito a A escutar Né E eu escutei Um dia De um dono De Ducati Ele falou Cara Você tem uma moto Que corrige Teus erros Então é sim Uma moto Para iniciante Eu acho que Se o cara Puder adquirir Né É Faça Pessoal A percepção aqui É bizarra Como a gente contou E eu estava Até comentando Aqui Que Ela é Consideravelmente Maior E mais pesada Que a minha E 650 E a minha Não tem nada Só tem Free ABS Então é uma moto Que se você não tiver O mínimo De bom senso Você cai Ela vira de cabeça Para baixo Enfim Empina E você passa A resto E cai parada É Aqui a percepção É uma moto Bem maior Mais pesada E Cara É muito fácil De pilotar Muito fácil Então Me parece Muito coerente Eu falo assim Porque eu não Eu não sou dono Né Eu não Tive a experiência Do dia a dia Aqui com ela Né Mas de fato Ela passa a impressão De ser uma moto Absurdamente fácil De pilotar Não é isso Então o iniciante Vai dar bem aqui Vai Vai dar bem Legal Essa informação É bem importante Bem legal Pessoal Tive a experiência 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 Beto, você considera essa moto confortável em quesito ergonomia, né? Posição que você fica, posição da pedaleira, suspensões, e antes dele comentar, eu já até falei aqui pra ele antes da gente ligar a câmera, é raro, né? Porque sempre quando eu venho gravar com um convidado, eu troco, né? Eu vou na do convidado e o convidado anda na minha. É raro eu andar em uma moto mais confortável que a minha, que a 650 é muito confortável. E hoje aqui não teve jeito, viu pessoal? A 650 ficou pra trás, é absurdamente confortável. Mas vai lá, conta a sua opinião, é confortável? É confortável sim, a posição de pilotagem dela é legal. E aí você vai ver que nossa conversa sempre é redundante, ela volta lá nos pontos iniciais da conversa, tá? Então quando vê o vídeo tem que assistir por inteiro pra poder entender. Por ser um projeto de 40 anos, ela tem muitas coisas que a gente pode estar melhorando na moto. Por exemplo, eu achava que a posição de pilotagem com os braços mais esticados, apesar de eu ter um braço grande, não era confortável. Então a gente colocou o Raze de painel, né? No guidão, e aí eu trouxe ela um pouco mais pra trás e ela ficou confortável. As mãos são muito grandes, é. E aí o que a gente fez? Pegou o Felipe da Craft de novo, né? Dando soluções pros nossos problemas. Ele passou um gripezinho na manopla, deixou ela com uma dimensão um pouco maior, aonde eu tive um conforto maior pra pegar a mão. E não alterou ainda o aquecedor de manopla que essa moto tem. Então ela passa calor, ela aquece e tal. Na mão eu coloquei um extensor. Isso aqui em dia de chuva faz uma diferença muito grande. Extensor, você fala isso aqui? É, isso faz uma... Ela já vem com esse amarelo, eu coloquei esse preto aqui por cima como acessório, vendido como acessório. E isso aí na chuva protege muito a mão em relação à água, a mão fica um pouco mais seca. Vento frio também ajudou bastante. Então foram algumas melhorias que eu fui fazendo pra conforto dela. Posição pra dois, tranquilo, você nem percebe que tá com garupa. Quando a gente coloca o baú, o garupa vai mais apoiado lá atrás no baú. Então não tem aquela pessoa deitada em cima de você ou agarrada. E pra quem tá atrás também é um conforto. E a posição de andar atrás é mais ereta pra quem tá. A pessoa fica mesmo montada em cima das costas. O GPS que vai na frente do painel te dá um conforto de você tá com ele ligado. Ela tem um sistema que você integra o capacete com o comunicador da BMW. Então você ainda tem a opção de tá ouvindo música, ouvindo o trajeto, ou receber mensagem. Esse tipo de coisa. São itens de conforto que eu acho relevante pra o meu dia a dia, que às vezes eu tô trabalhando e tô em cima dela. Banco, confortável, a espuma do banco. Esportadíssimo. Como você tem regulagem também, se você quiser deixar ele mais pra cima ou a traseira levantada. Se você quiser baixar ele ou subir, isso é feito manualmente, tá? Depois a gente pode até abrir. Tem um ajustezinho. É, a gente coloquei a mochila de tanque, que eu também acho viável pra quando a gente vai fazer pagamento de pedágio, viagem mais longa. Leva o celular ali, carregador, algumas coisas assim. Então, questão de conforto é muito grande. Pelo meu tamanho ser grande, às vezes eu esbarro nos cabeçotes aqui. Sim, quando você vai fazer uma manobra, você vai mexer. Eu acabo batendo a canela aqui, mas é algo também relativo. Eu calço 44, meu pé é grande, então a bota, consequentemente, é grande. A gente também tem a regulagem pra poder mexer no câmbio, pra poder fazer a troca de marcha. Do lado de lá, o freio também tem uma regulagem por causa da bota, pra ficar mais alto, pra você não ficar com o pé angulado. Então, assim, eu acho que a questão de conforto pra essa moto, você aí como proprietário de 650, e teve essa experiência que, não que a sua seja ruim, não é isso, mas veio coisas pra somar. Sim, tem coisa melhor por aí. São as melhorias, né, que a gente faz a evolução da espécie. Então, é muito confortável. A bolha, eu também troquei, né, pela minha altura, ela não faz muito sentido de cor, meio maluco pra isso, mas ela, era um problema da minha 750, ela não tem bolha 750, então, é, acima de 130 é aquela eterna luta com o capacete e com o pescoço. Então, ela melhorou na bolha, a Adventure vem com uma bolha maior também do que a Premium, e aí o Garupa, quando você levanta, ela salva bastante o Garupa nessa questão também do pescoço ficar indo pra trás. Então, o conforto dela, como ela, tudo é ajustável, de acordo com a sua necessidade, com o piloto que tá nela, ela vai te atender o melhor e ela vai tentar te entregar a melhor condição pra você. E suspensões? Acho que a principal coisa que você vai chocar, quando você vem de uma moto inferior, digamos assim, entre astros, né, porque eu não posso, não é justo eu comparar a minha aqui com a BMW, com a GS, né, no caso, o que mais proporciona o choque são as suspensões, que além de super configuráveis, pelo que você quer, ela é muito confortável também, né? O que você acha? O que você me diz das suspensões? Ah, é assim, aquela ondulação da estrada, ou os pequenos buracos, ou algumas coisas, isso não passa pra gente de forma alguma, não vem pra cima do banco, né? O passageiro percebe muito isso, foi uma das primeiras coisas que minha esposa comentou quando a gente trocou de moto, e ela falou, nossa, essa aqui é mais confortável, o banco é maior, o assento é mais rígido, e a suspensão, efetivamente, ela trabalha mais pra te entregar um conforto lá em cima. Então, você vê que às vezes você passa do lado de uma outra moto, e o cara tá ali, né, e você tá aqui, né, pleno. Eu falo, ué, a gente não tá na mesma estrada? Essa é a percepção. Pessoal, é praticamente indiscutível esse assunto, porque é de fato bizarro o quão fino é a capacidade da suspensão de, tanto de ajuste, tanto de o quanto ela consegue copiar o chão sem transmitir isso pra cima. Então, sim, é uma moto confortável. Nossa, extremamente. Não tem o que dizer. Extremamente. Não tem como falar que não é. Não. Legal. Aqui na dianteira, né, pessoal, a gente tem o Telelever, né, que é aquela suspensão diferente, ela tem uma bandeja central, digamos assim. Conta pra gente, é a suspensão dianteira mais legal que você já pôde perceber na prática, ou pra você não faz diferença? Não, faz, faz. Ela te passa essa sensação de segurança, porque junto com o conforto você tem que ter a segurança também. Então, ela é segura, ela é confortável, ela é confiável e ela faz a diferença de novo. Eu acho que é uma coisa aí das outras começarem a pensar em ter, ou até tentar trazer isso pras motos do dia a dia nosso, porque também eu sou usuário de uma outra moto do dia a dia que não tem essas características, tá? Então, qual moto é? Fala pra gente. Eu tenho uma Honda ADV 150, que é a que é o dia a dia meu aí com ela. Então, são dois mundos diversos, apesar de ser duas pontas, né? Acho que hoje a Scooter é uma das melhores também que tem no mercado. Em questão de suspensão, eu acho legal também. Sem dúvida. A suspensão da ADV é perfeita. Então, esse conforto que eu tenho nela, eu acabo tendo minimizado naquela ou daquela pra essa, vamos dizer assim. Mas é, faz a diferença. É diferente. A gente vai andar daqui a pouco numa forma mais forte e você vai entender. Beto, então a gente tava falando aqui sobre o telelever, né? Suspensão dianteira. E, na minha opinião, pelo que eu converso com as pessoas, motos crossovers, né? Que é o meio termo, tipo a Vers 650, né? Da naked com a trail. A moto big trail, como a GS ou maxi trail, né? Como algumas pessoas chamam, né? A 200 por hora, eu nunca andei numa moto tão boa quanto a GS. A Vers 1000, por exemplo, que é maravilhosa e bate muito pareio aqui, em termos gerais. Mas a Vers 1000, a 200 por hora, quer levantar voo. Não tem aquela ciclística legal. Então, eu queria que você contasse pra gente, Beto. A 200 por hora é boa, é ruim, ela chima. Como é que é essa experiência pra você? Não muda nada. Você pode estar a 100, a 200, com baú, sem baú, com garupa. É a mesma moto. É a mesma moto sempre. Ela tá sempre na tua mão. Ela tá sempre confiável ali na entrega. De você andar em alta velocidade, realmente. Eu acho que a gente se arrisca muito aqui, até, pra fazer um negócio desse, né? De andar nessa velocidade. Não é necessário. Foi construída pra isso, mas não dessa forma, né? É uma moto pra longos percursos. Mas se você precisar, em algumas situações, atingir uma velocidade como essa, fica tranquilo, porque ela vai estar na tua mão. Ela não vai estimar. Ela não vai flutuar. Ela vai estar estável. Do mesmo forma que se você estivesse andando a 100, 120 com ela, sim. E com garupa ou com baú, tanto faz. Mas já usei de todas essas formas. Pessoal, é muito comum o tipo de relato. E na minha experiência, como eu citei, a ciclística aqui, tanto em baixa velocidade, quanto em alta, né? 200 mais km por hora. É bizarro quanto essa moto tá em chão. E o que faz essa grande diferença é o motor boxer, né? Aquela centro de gravidade baixo. As suspensões, claro que a traseira tem influência, mas a dianteira com o telelever é muito superior também em altas velocidades. Ele é atuante. Então, de fato, se você curte alta velocidade e gosta desse tipo de moto alta, eu não sei, eu não tive experiência com uma melhor ainda, mas de fato aqui anda bem. Todo mundo gosta, né? Quem gosta da velocidade e tudo. Só que não dá. Minha altura não permite andar numa naked, alguma coisa, e ter um conforto. Então, eu acho que essa transição, eu tenho amigos meus que vieram morar em Campinas, que moravam em São Paulo e não podiam ter moto e acabaram vindo pra Campinas, gostavam da naked. Mas aí, encontrando as nossas estradas da região, que são, a gente tá cercado hoje pelas principais estradas e muito boas, dicas de passagem, que tão de big trail, que andam nessa faixa de 200 a 220 aí, tranquilo, e o cara fala, meu, eu encontrei. É perfeito, é andar em alta velocidade, ter o conforto, ter uma ciclística e, como eu falei, às vezes carregando a tua casa atrás, né, nos baús aí, que eu troquei, pra você ter ideia, esse aqui não é o suporte original dela. Eu trouxe ela, é de uma Jive, porque eu tinha as malas Jive da 750. Então, eu não quis fazer upgrade pras malas da BM, uma vez que eu já tinha um produto também de boa qualidade. Então, até alterando, às vezes, a própria engenharia da moto, eu não tive nenhuma perda significativa em relação à ciclística, em relação ao conforto, ou em relação a alterar a suspensão dianteira, com peso, carregado, mesma moto, mesma moto. Legal, pessoal, essa é uma característica bem importante sobre esse modelo, porque a maioria das motos desse estilo, alta, sofrem a 200 por hora, mais próximo disso, seja mais ou menos. E aqui é bem diferente. Dá um rolê numa que você vai perceber. É, de fato, bizarro. É verdade. Quanto a ciclística aqui, em alta velocidade, também é muito boa. Ô, Beto, você já citou a sua altura, né, 1,98m. 1,98m, uma pessoa bem alta. A bolha original você já citou um pouco, mas conta pra gente. Ela é suficiente, não é? É. Precisou trocar? É. Não, a bolha original, ela é o mesmo desenho dessa que tá aqui hoje nela, que tá instalado nela. Porém, eu optei por uma bolha fumê, por estética, por eu gostar. E, então, assim, a bolha atende muito, muito a necessidade, até numa pessoa mais alta como eu. Eu uso hoje um capacete com aba, então você fala, pô, o cara é grande, ele ainda usa a bolha baixada ou alta, isso aí vai bater na aba. Não, ele consegue passar e consegue dar um conforto pro garupa, que é o que mais reclama também em relações a vento. Então, na Adventure, que vê a bolha maior, é legal. Eu não experimentei a Premium, então, assim, eu não consigo te dar essa relação de se na Premium eu sentiria uma diferença ou não. Isso aí depois a gente pode até perguntar pro Felipe ou pesquisar alguma coisa. Mas, pra mim, a Adventure, ela atende até, como a gente já falou novamente, eu troquei por uma preta. E aí você fala, nossa, mas a preta não dá pra enxergar nada. Então, eu achei um meio termo entre a minha altura e ela, que atende a necessidade. Eu gosto muito porque ela protege o GPS ali, ela protege o painel por ser preta. Então, o desgaste e queimar de sol, pra mim, foi melhor do que a bolha transparente. Pessoal, isso também é bem difícil de encontrar em outras motos. Pra quem tem mais de 1,70m, a maioria das bolhas originais são insuficientes. Sim. Mas, existem alguns modelos, como a gente tá aqui, que a bolha original, ela é suficiente. E tem um acessório, né? Você também põe um extensor de bolha ali também. Isso, que é ajustável, né? É, eu acho que vai do gosto de cada um, realmente, a necessidade. Isso, e é uma questão do modelo, tá? Você tinha a 750. Sim, que não tinha nada. Que tem uma bolinha lá desse tamanho. A minha DV também não tem nada. Então, quando eu encontro isso aqui, é o paraíso. Isso. Então, bolha aqui também, ponto positivo, né? Pra mim, sem dúvida. Pra essa moto. Vamos conversar sobre o consumo de combustível? Legal, esse é um ponto bacana. A gente tem uma máquina aqui com um motorzão. Sim. 1.250 cilindrada. Sim. E conta pra gente um pouco do pior cenário, com você andando forte, 200 por hora. Um cenário de urbano e um cenário pra economia. Qual que é o mínimo e máximo que ela tem. Que eu já fiz com ela. Isso, na sua experiência aí. Andando forte há muito tempo, tá? Andando em alta velocidade mesmo. 12, 14. Ela já chegou a bater isso aí. Andando em velocidade baixa há muito tempo. A gente desceu, ano passado, o rastro da serpente. E desceu em baixa velocidade, realmente, tá? Desceu a 60, 70 por hora. Era o primeiro ano dela. Eu tava ainda até me adaptando um pouco com a moto. Porque nem tudo são flores, né? Ela falou, ah, eu peguei uma Modessa, eu ando a 200. Não, você já andou a 60 com uma Modessa, precisa chegar a 200. Com certeza. Eu sou muito prudente com isso. Então, nessa ocasião, ela chegou a fazer perto de 20. A gente desceu bem maneiro mesmo. Foi um modelo, um módulo econômico, ela tem um módulo econômico. E aí, joguei pro econômico, a gente foi descendo. Eu já tive um cenário de 12 e já tive um cenário de 20. O meio termo dela é entre 14 e 16. Ontem, a gente também saiu pra andar um pouco. E aí, andamos também em umas estradinhas vicinais, um negócio assim. Ela chegou a fazer 18. Mas, se a gente andar hoje, uma meia hora aí, alguma coisa, ela vai ficar na faixa aí dos 14 a 16, de acordo com o que a gente andar. Entendi. Então, o melhor cenário, beira os 20. Sim. Pior cenário, 14 e 12. É, é isso aí. É isso aí. Pelo tamanho do motor, é eficiente, na minha opinião. Ah, eu acho a autonomia dela fantástica também, por causa dos 30 litros de tanque. Quanto roda? Numa viagem, num turismo, deve passar de 400 quilômetros. Passa, passa. De autonomia. A gente, pro rastro, eu fiz acho que com dois tanques. Rastro dá quase mil quilômetros daqui, né? É, a gente foi com dois tanques daqui pra lá. 60 litros aí e vai tranquilo. A gente acaba parando mais até pelo conforto e pra ir curtindo, né? É de chão pra caramba, daqui lá é longíssimo. Não é ideia, não é essa, né? Quando você tá de folga, você não... Se fosse pra trabalho, pode ser que sim, mas pra conforto não. Mas eu acho que a autonomia, pela entrega de motor, pelo que ela pode fazer, de você ter um canhão embaixo das pernas aí, então eu acho que não é o problema. E também você fala, uma moto desse tamanho, uma moto desse valor e uma moto que entrega tudo isso, eu acho que a gente não dá pra ficar preocupado muito com o consumo. Lógico, é relativo porque a gente gosta, que nem eu falei, são percepções do cérebro pra você saber disso, mas não é algo que inviabiliza a câmera. Mas ó, sendo bem sincero, a minha é menos eficiente que a sua, porque a minha vai de 18, vai de 17 a 22, digamos assim, pra tá praticamente dentro da margem da sua. Exato, isso, isso. Metade do tamanho anda bem menos, então é isso que eu quero dizer, se você usa o bom senso e coloca ela com o tamanho desse motor, ela não é beberrona. Exato, a gente quando vai viajar, viaja com motos de 300, 600 e 1.200 cilindradas, então as autonomias são diferentes. Então eu acabo tendo que fazer o quê? Eu entro no mesmo meio termo deles, então a gente vai fazendo. E se você colocar nessa comparação que você falou, sim, sim, são relativos o mesmo e não é, como a gente fala, não é algo que é inviável. Ah, mas faz 16, mas eu tenho 30 litros. Só faz 20, você tem 20. Então você vai parar no mesmo tempo que eu paro. Não é tão diferente a discrepância. Não. E é diferente o tamanho do motor. É isso que eu quero dizer, entendeu? Você vai ver que esse aqui é econômico, teoricamente ele é econômico. Dadas as proporções do tamanho que é, é um motor eficiente. É um motor eficiente. É isso que eu quero dizer. É um motor eficiente. É um motor eficiente. Vamos comentar um pouquinho sobre o cardan. A gente já gravou com o Felipe da Craft Mods. A gente já deu uma desmistificada nesse assunto. E eu queria que você contasse pra gente a sua experiência com o cardan da sua. Já precisou mexer? É algo que te incomoda? Que vai dar pau? É caro? Como é que é pra você? Tá. É a história do cardan, né? É aquela máxima do modelo aí que todo mundo fala. O que a gente fez? Até que o Felipe aconselhou no começo e pelos relatos que ele já até te passou e pelo histórico. A gente optou que com 5 mil quilômetros eu fizesse a lubrificação dela. Então, a gente abriu realmente aqui a coifa e usou uma graxa especial pra proteger. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando a revisão dos 10 e nos 5 a gente abre a coifa e dá uma espirrada de graxa nele ali. Agora, saiu uma campanha recente. A BMW tá chamando os proprietários aí, conforme as revisões, pra fazer um dreno. Eles tão fazendo um dreno aqui embaixo, que é exatamente pra essa água poder ter aonde ir embora. E tá sendo feito também uma verificação aonde, se for constatado que precisar ser feita a substituição do cardan, vai ser feito. Se a gente for falar de cardan, você vai ter um outro episódio como você teve com o Felipe. A minha percepção é a seguinte, é um modelo de uma moto que foi construída inicialmente pra andar lá fora. Aonde lá fora, um cardan custa 3 mil dólares. E aí, o cara que tem uma moto dessa, ele tem possibilidade tranquila de trocar, porque não é um item que inviabiliza. É um jogo de pneu que custa 3 mil reais. Então, se a gente parasse a moeda, era a mesma coisa. O que acontece muito aqui, que eu acho que Brasil, isso eu acho que é um erro nosso aqui. Porque o cara que é um torneiro, que tem uma ferramenta, que faz isso, que tal, que não sei o que, que ele não vai desenvolver, ele vai copiar uma peça. Qual é a necessidade de ele cobrar 12? Ele poderia cobrar os mesmos 3 ou 4 mil e inviabilizava esse problema. Então, se você falasse assim, com 50 mil precisa trocar, eu troco o amortecedor do carro com 50 e eu não reclamo. Então, se essa peça tivesse uma durabilidade de 50 e tivesse um custo legal pra trocar, a gente trocaria. O problema é que a gente fica refém, muitas vezes, da importação e da taxa de importação pra essa peça chegar aqui. É algo que me preocupa? Um tempo atrás, sim. Bom, então, essa questão agora do Cardan, com a montadora fazendo essa campanha, eu acho que ela é um alívio pra nós, proprietários de BMW com o Cardan, né? Não é que eles aceitaram que o produto tem um problema, eles estão falando que precisa ser feita uma melhoria e que eles já encontraram a melhoria e que se caso tiver alguma coisa, que vai ser trocado. Isso eu acho um respeito com a gente, sem dúvida. Então, eu acho que a partir de agora, esse tema Cardan pras próximas motos vai ser diferente. Lógico, nós estamos falando de uma moto que está na garantia, né? A moto que já saiu da garantia, a gente costuma falar pro proprietário que vai adquirir uma moto dessa, que vá até uma oficina de confiança, que tenha sua pessoa de confiança, que peça pra olhar. Eu já ouvi relatos de pessoas, às vezes, que antes de comprar, levam, pedem pra abrir, pra poder estar vendo alguma coisa, porque era um problema, realmente. Agora, acho que a partir de agora, pras motos em garantia, vai ser solucionado. Depois que ela sair da garantia, eu acredito, eu vou seguir a orientação que o Felipe sempre passou pra mim, que eu vou fazer, acho que a cada 5 mil quilômetros, aí abertura, 10 mil, aí fazer a lubrificação. Porque daí eu acho que eu vou ter uma peça que ela vai ter uma... Caraca! Caiu o galho da árvore ali, pessoal, por isso que não é assim. Hoje tá bom, os mequinhos. Então, eu vou seguir essa orientação do Felipe pra fazer essa manutenção preventiva, tá? Nessa peça que tem essa característica aí de sofrer um pouco mais com umidade. Tá. Então, pelo que eu entendi, pessoal, pelo que eu já fui bem instruído, né? Porque o Felipe, ele trabalha basicamente com... Com esse tipo de moto, isso. Então, ele tem a experiência do dia a dia aqui. Isso. E pelo que eu entendi do relato dele e o seu também agora como dono, é que assim, o que mais interfere aqui é a manutenção. É ser dono. Você tem que cuidar. Seja dono. Seja dono. Se você não cuidar, vai dar merda. Exato, exato. Se você fizer a prevenção pra tudo na sua vida, seja pro equipamento, seja pro seu corpo, seja pra sua casa, seja pra seu relacionamento, a prevenção mantém a durabilidade das coisas. Então, assim, faça a mecânica preventiva. É a sua vida que tá em cima desse demônio que a gente falou que anda a 200 por hora. Simples assim. Sim. Né? Então, cuidar do equipamento faz com que você tenha uma sobrevida sobre ele. Na revenda, né? Você ter uma moto que tem um histórico, isso ajuda quando você vai vender. Porque, né, olha, a minha moto sempre fez revisão na concessionária, a minha moto, além da concessionária, eu também tomo essas devidas precauções. Então, isso vai ajudar a valorizar o bem e a distinguir ele num dia de uma revenda com um valor agregado melhor. Então, resumindo a ideia aqui, o fabricante BMW vem reconhecendo que o projeto precisa de algumas melhorias. De uma melhoria. Né? A questão do dreno. Isso. E que a manutenção preventiva vai fazer desse kit de cardan, de transmissão, confiável. Isso. Ele vai dar bom. É isso. E eu já comentei com o Felipe também que isso aqui é o melhor dos mundos. Nossa. Porque corrente é um inferno, né? Sujeirada, tem que ficar cuidando toda hora e regula dali, dá demanda bem mais manutenção. É. É menos durável. É. E aqui na terra, você anda no barro, foda-se, né? Fazendo um comparativo chulo, isso aqui é acordar barbeado. Exatamente. Quando você acorda que você precisa fazer a barba pra trabalhar, você fala, caramba, tem que fazer a barba. Imagina ser domingo pronto pra sair de moto e você olha pra sua corrente e ela tá seca e esturricada. Aí você fala, caramba, vou ter que lubrificar antes de sair. Isso. Então isso aqui é acordar barbeado. Show. Então a gente tem aqui um negócio que soma na moto e que faça manutenção preventiva que vai dar bom. Que vai durar. Vai durar. Isso. Legal. Legal. Beto, vamos conversar um pouquinho sobre freios. A gente tem um kit aqui sensacional, né? Principalmente pela eletrônica que ele traz, né? Um ABS de curva que tem uma programação, uma atuação diferente quando você tá pendulado. Eu imagino já o que você vai falar. Freia sozinho também? Corrige o erro do piloto iniciante? Corrige. Como é que é essa questão de freio pra você? É assim, quando você tá começando, né? Você tem as experiências e você tem as inseguranças. Então assim, eu não vou mentir pra você que eu já não entrei numa curva e freiei dentro da curva. Já aconteceu. Já aconteceu de eu ter uma situação de perigo, alguma coisa, e você meter a mão no freio? É extintivo do ser humano, né? E essa questão, ela tem a tecnologia toda que ela te auxilia. Que mesmo que você numa frenagem venha buscar o freio dianteiro um pouco mais forte, ela vai fazer uma correção e trazer o traseiro junto com você. Tem essa combinação, tá pessoal? Pra quem não sabe. Ela é feita isso eletronicamente, tá? Sem a minha vontade, vontade dela mesmo, pelo equipamento todo, né? Então é isso que eu falo. Ela ajuda você no teu erro. A minha maior preocupação em cima disso, quando a gente questiona, fala sobre qual será a sua próxima moto. Eu acredito e gostaria que fosse uma sucessora dessa, melhor, mais nova. Mas vamos dizer que por algum motivo não seja. Então eu sempre tô na busca da minha próxima moto pra saber qual seria, pra que ela tivesse uma entrega praticamente como essa. Porque, assim, hoje se eu pegar uma moto com uma tecnologia inferior ou que não tenha tantos recursos, eu acredito que eu vou sofrer bastante por esse conforto que ela me deu. Que foi o que você me perguntou. É uma moto iniciante? É. Muito iniciante. Só que o problema é, se você precisar migrar, não migre de moto achando que você é um piloto experiente. Porque você não, eu ainda não sou um piloto experiente. Eu tenho um equipamento que me ajuda com isso, tá? Numa outra moto, sim. Possivelmente, como você falou, chimar, eu não sei o que é isso. Eu não tenho essa experiência. Entrar numa curva e apertar um freio errado, o que que vai acontecer? Provavelmente eu vou tomar um rola. Mesmo que o freio, eu vou tomar um... Porque já te dói, já já você vai andar na minha lá, vai com calma, hein? Não corrija muita coisa, não. Você entendeu? É isso, é isso. Então, é assim, é você entender que muitas vezes a gente coloca defeito no produto, até vamos dizer que eu saia da minha e pegue a sua e eu vou falar assim, não vou comprar uma veste. Mas por quê? Por quê? Será que eu fiz uma relação certa do que o produto me entrega? Ou será que eu estou acostumado com um produto que me entrega tudo e ali eu tenho que fazer de uma outra forma? Então, essa percepção é legal, sim, de quando você vai escolher a sua moto ou quando você vai andar numa moto de alguém, sente na moto e entenda aquele veículo que você vai usar agora. Porque muitas vezes ele não é a mesma coisa que o seu e não vai ter uma entrega como essa tem. Porque a gente está aqui, toda hora que a gente fala, a gente ri, a gente brinca, porque é um produto superior, né? Então, eu acho que ela corrige sim o freio, ela me ajuda pra caramba na minha eficiência e na minha ainda crescente no mundo de moto. Ah, então, não tenho o que falar, é freio duplo, né? É o mundo mesmo, isso aí é uma delícia. Então, quesito freios, freia muito bem e se você é inexperiente com isso, ela vai te ajudar muito e vai te trazer segurança, correto? Vai, em questão de frenagem também, de emergência, ela não escorrega, ela fica ali, você segura o guidão mesmo, chama ela no freio que ela vai parar. Pessoal, aqui a gente tem um motor boxer que é com essa característica que ele sai, né? Ele é na horizontal, os pistões eles sobem e descem ao mesmo tempo aqui, com 360 graus de defasagem no virabrequim. Esse motor tem algumas características bem diferentes, né? Quando você acelera em marcha lenta com a moto parada, a moto tende a dar uma pendida. Essa característica é gigantesca, né? Pro lado. E a minha pergunta é, Isso aqui não frita só as canelas, não? Não esquenta demais, não? Não. Não tenho, não tenho, é, nada que me desabone enquanto isso. Eu, eu até gosto, pra falar a verdade, que isso aí, como eu falei, em chuva, alguma coisa, ele acaba te protegendo, né? Ele é uma proteção pro piloto, realmente. Não, não passa tanto calor daqui pra trás. Em longas viagens eu já senti um pouco mais até de calor do lado de lá, em relação, por conta da parte de baixo ali do escapamento. É algo que eu percebi. Mas dos cabeçotes, não. Não, não, não me incomoda, não. Não é algo que eu, que eu possa falar assim, Ah, uma vez andei, tava quente. Não, não. Isso. Aqui a gente tem um radiador duplo. Metade aqui e metade lá. Quando a ventoinha liga, também não incomoda? Quando você tá parado, assim? A ventoinha vai ligar em situações aqui de cidade, aqui mesmo, de calor aqui. E você percebe que ela ligou, mas também não emana tanto calor, não. Pela posição que você falou, né? Elas trabalham enviesadas. Então, esse ângulo de ataque da frente faz com que o ângulo de saída também venha por aqui e te mande pra fora da moto, tá? Não sinto, o próprio tanque também acompanha uma era dinâmica em que o ar é jogado pra fora. Não, não me incomoda isso também, não. É perfeito pra mim. Tá. É muito comum esse tipo de relato, viu, pessoal? Porque você olha pra moto e você fala, Putz, isso aqui vai derreter a minha canela. É. Mas não pior que não. É bizarro como ela não traz esse ponto negativo. Eu não sei se pelo motor não tá todo confinado embaixo do quadro e ele tá realmente aberto. Ele tem uma propagação de calor maior aqui. O arrefecimento do óleo também faz com que isso não aconteça pra gente. Então, esse relato de calor nas pernas eu não tenho com ela, não. Não é algo que me desabone. Não. E vibração do motor? Formiga suas mãos? Vibra demais? Como é que é pra você? Olha, hoje muito pouco. Esse é um tema que eu até, como eu falei, estou aprendendo um pouco. Porque assim, como eu não venho muito tempo andando de moto, no começo eu sentia muito essa questão da mão formigar. Hoje não mais. Então, é difícil de falar, de um relato, se é por conta dela ou por conta de ajustes que eu fiz pra chegar nisso. Como eu falei, eu aumentei um pouco o diâmetro das manópolas pra ficar mais confortável pra minha mão, né? Mas eu não tenho mais essa sensação de formigamento da mão. Eu tinha muito lá atrás, na época da 750, eu reclamava muito disso, né? Nessa moto também não tenho mais essa experiência, não. É algo até que você chamou atenção que fazia tempo que eu não lembrava disso. Você nem lembrava. Se te incomodasse, você ia lembrar. Sim, com certeza. Pessoal, realmente esse motor Boxer de 360 graus de defasagem, ele é bem manso, em quesito vibração. O motor da GE750, ele é paralelo assim, ele é 360 graus também. Os dois sobem e descem. Ele vibra bem mais. Ele vibra. Ele vibra assim. Bem mais do que a Versys 150, que é 180. Eles escodem assim. Eu percebi isso. Vai ver que ali vibra muito pouco. E é bem semelhante aqui. É bem manso, em quesito vibração. Nessa pouca andada que eu dei com a sua moto, eu achei fantástico isso mesmo. Tá. Então vibração e calor vai bem. Não incomoda. Tinha vibração de pneu, mas com a troca dos pneus, agora que eu coloquei os Scorpion, agora também eu resolvi isso. E isso é bizarro também. Se você pegar alguém que está andando com os pneus originais e anda na minha moto, você vai ver que o cara fala assim, na hora, cara, parou o barulho, parou a vibração, a moto ficou mais na mão. Então esses pneus são fantásticos. Eu sempre falo isso aqui no canal. O pneu bem escolhido muda a moto. Ou acaba com a tua moto, ou ela gira a outra positivamente. Exatamente. Então o pneu é tudo. Saber escolher para o seu propósito faz toda a diferença. Beto, a gente tem um painel aqui maravilhoso. É difícil achar uma crítica para ele. Imagino que você vai falar algo do tipo. Talvez só a questão dele de não ser touch. Mas é um painel extremamente completo, com conectividade ajustável. Você pode fazer várias coisas. Queria que você contasse um pouco da sua experiência com o painel. Tem alguma coisa que te incomoda? É bom? É ruim? Não. O painel é extremamente completo, confiável. É lento? Fica travando aquela coisa? Não, não tenho relato de travar na minha mão. Eu tive um relato de uma vez que a gente foi sair. E aí ele acendeu, ele deu um pânico, um defeito na moto. Se eu não me lembro, acho que até foi na área de amortecedor que ele acendeu alguma coisa. Deu uma mensagem, eu desliguei a moto, esperei um pouquinho, liguei. E parou e foi a única coisa que aconteceu. Ele é extremamente comunicativo, como você falou, com o capacete, com o comunicador. Com o celular. Com o celular. A BMW disponibiliza um aplicativo também, que faz essa junção entre o celular e a moto. Então, você acompanha também pelo celular. Vai, pode ligar para a gente aí, Felipe. Vou dar a partida aqui no trator, ó. Vou dar a partida aqui no trator. E aí Vamos lá. O que eu deixo de dica pra ele é o seguinte, antes de sair com a moto, aprenda a mexer com ele, com a moto parada. Use ele parado, pra que você não esteja naquela situação de andar com a moto e ficar procurando qual é o joystick, porque você tem um joystick aqui no guidão. Então, como que eu mexo no joystick? Eu acho que isso é alguma coisa que às vezes acarreta da pessoa reclamar um pouco. A falta do manual de instrução, a falta do uso. Então, pegou a moto, senta lá na garagem e fica brincando com o painel. Tem muita coisa pra brincar. Aprenda ele. Se você aprender ele, a hora que você estiver andando, ele vai ser um eterno aliado do seu lado. Seja pra trocar os modos de pilotagem, seja pra fazer o aquecimento do banco, do garupa ou das manoplas, né? Então, eu acho ele extremamente funcional. O aplicativo também é legal, porque o aplicativo, se você tá com ele conectado e você vai fazer uma viagem, você para em algum lugar e você tira uma foto, ele automaticamente já coloca essa foto no aplicativo na sua viagem. Então, ele te dá uma estatística de viagem, tempo, consumo, inclinação da moto, força G de aceleragem, freio. Puta, aí é fantástico. Então, assim, o painel, quando a gente falou, a gente já viu algumas matérias falando que a 1300 é capaz de vir com um painel de 10, né? E aí vai ser uma televisão, né? Vai ficar melhor aí. Tem como melhorar o que é bom. É, é. É legal. Eu coloquei película. Conforme a gente vai falando, eu vou falando de alguns acessórios. Eu coloquei o protetor aqui por causa da bota, para não ralar o quadro, eu coloquei a película do painel, eu coloquei um protetor no radiador que não vem, tá? O radiador não vem o protetor ali na frente, então, por causa de pedra, bicho, alguma coisa, eu fui colocando. Então, a moto tem alguns acessórios aí que não vêm de sério. Legal. Então, o painel... Perfeito. Vai que vai. Luminosidade boa, ele faz um controle conforme você vai mudando a luminosidade, ele vai acompanhando isso também. O painel de dia, o painel à noite. Quando está muito claro, assim, meio-dia, aquele sol, dá para visualizar normal. Não, a posição dele no painel ali é confortável para não ter esse problema. Legal. Então, o painel... Animal. Vai que vai. Animal. Beleza. Beto, a gente sabe que um dos principais pontos negativos dessa moto é o medo de ser assaltado. Queria que você contasse para a gente um pouco dessa experiência. Você mora aqui em Campinas, que é uma cidade grande, mas tem piores como São Paulo. Sim, sim, sim. Você tem medo, não tem medo? Como é que é a questão do seguro? Como é que é? É. Esse, eu acho que é o defeito, não do produto, tá? É o defeito de ter uma moto dessa. A questão de assalto, ela é eminente, realmente é diário, tá? De um centro como Campinas, então não dá para ficar usando de qualquer forma, deixando em qualquer lugar ou fazendo. O seguro, eu estou em uma faixa de idade que ainda é confortável para fazer, tá? Mas eu tenho relatos de amigos que pagam muito caro. Chega a pagar o preço aí quase de uma outra moto de menos cilindrada para ter ela. Então, é um problema sim, tem que tomar muito cuidado com ela. Eu aconselho você sempre sair com mais pessoas, ver a rota que você vai ir, ver para o local que você vai. Infelizmente, hoje não é uma moto que dá para ir para São Paulo, então você não vai. Tem alguns determinados lugares que a gente brinca e fala assim, dá para ir, mas eu não sei se eu volto. Então, infelizmente, esse é um problema sério para esse tipo de moto sim, de alta cilindrada. Indiscutível, é uma das motos de alta cilindrada mais roubadas. É, não deixa de ter seguro. Então, tem que ter seguro. Tem que ter seguro. E se você mora em São Paulo, talvez seja interessante você escolher outro modelo. É, ou como eu falei, programar suas saídas, sair com uma turma, porque ainda é um problema. Infelizmente, isso é recorrente. A gente aqui no interior ainda tem uma facilidade mais para o interior ainda. Você vai conversar com o dono de moto dessa, ele não está nem aí para isso, porque não é a realidade dele. É a nossa realidade. De fato, é um ponto negativo. Conta para a gente, quanto você paga de seguro aí? Hoje eu estou pagando de seguro R$3,800. Ela está pela Allianz, que foi a melhor cotação que eu tive. Então, eu achei que é um preço legal comparado ao carro que eu tinha antes, esse tipo de coisa assim. Tá, quantos anos você tem? São 43 anos. Casado. Então, um perfil mais adequado para ficar mais barato, né? Para vocês terem uma noção, eu tenho 30, sou solteiro e a minha R$3,600. Da Porto Seguro, praticamente mesmo preço. Então, ele está mais barato, considerando que é um bem bem mais caro. É, o seguro não inviabilizou a minha compra. Foi um dos pontos que eu acho que mais preocupação. Eu não tinha preocupação em comprar a moto, eu não tinha outras preocupações. Minha preocupação era, eu vou poder fazer o seguro dela? Então, essa moto hoje, ela tem um custo fixo, a gente conversou disso agora há pouco também, né? Ela tem um custo fixo entre seguro e IPVA e mais a manutenção dela, aproximadamente entre 9 e 10 mil ano. Então, essa é uma conta que é legal de fazer quando você vai ter um bem desse. Você está disposto a ter, além do valor dela parado na garagem, um custo de mais 9, 10 mil para mantê-la parada. Se você for viajar, for usar, aí vai aumentando, mas é isso mais ou menos que eu gasto com ela hoje. Pessoal, reforçando a ideia, ele usou um termo bem legal aqui, que o seguro para ele não foi um fator limitante, mas talvez para você seja. Como ele citou, ele tem amigos aqui que deve estar beirando os 10 mil de seguro. Tem 11, tem um que pagar 11. Então, faça a cotação, que sem seguro não dá, tanto pelo risco de assalto, tanto pelo preço, né? Se você cair com a moto 10 para você consertar. E outra, também, se você for falar bem, hoje a gente não tem mais veículo barato, né? Então, se você bater no MOB hoje, ele custa 70 mil. Você vai ter que vender a sua moto para pagar o MOB, né? Se você sair vivo do acidente, vamos dizer assim. Mas é um fator que, impreterivelmente, você não aconselha ninguém. Eu sei que a vontade de ter é muito grande. Eu sei que o cara fala, pô, mas eu cheguei, eu juntei o dinheiro, eu tenho, mas eu não consigo. Mas eu vou comprar, eu vou arriscar, não sei o quê. Eu não aconselho, porque... Se você der ruim, vai dar ruim com vontade. E se o cara chegar no C, entrega, deixa aí, está assegurado, vai embora e você vai ter a sua vida para ter outra depois. Show. O Beto, eu queria entrar no tema do pós-venda. Aqui, você está com uma das motos mais caras do mercado. Sim. Teoricamente, é para se ter um pós-venda perfeito. É. Como você estava até falando aqui agora há pouco, tendo gente tirando a roupa de tão caro que é. 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 Porque é caro e a gente espera algo muito bom. É. A gente... Conta para a gente a sua experiência no pós-venda. Pós-venda sofre como todos nós sofremos, inclusive nas motos de baixa cilindrada. Eu não sei o que acontece. Eu, como eu falei, desde o começo eu trabalhei em concessionária. Era um dos pontos chaves que a gente tem de problema hoje, sempre ao pós-venda, em questão de atendimento, em questão de serviço. Então, eu já fiz duas revisões dela, a de mil e a de dez mil. As duas foram em concessionárias diferentes. A primeira eu fiz na concessionária onde eu retirei a moto. Não, a primeira, desculpa. A primeira foi em outra cidade. Eu tive que me locomover até outra cidade porque a resposta que eu tive é não tem data para fazer revisão. E a gente entende que mil quilômetros com uma moto dessa, às vezes você faz no dia, né, cara? Você está tão empolgado com a moto que você quer andar. E aí você inviabiliza de você continuar andando. E isso me deixou com um ponto. Eu não vou falar para você que é muito agravante. Por quê? Porque também foi na época da pandemia, onde tudo estava difícil de acontecer. Mas eu esperava mais, sim, por tudo isso que você falou. Por ser uma moto prêmio, pelo valor dela, tal, tal, tal. Eu gostaria de ser bem mais atendido. A revisão de dez mil, ela já aconteceu um pouco mais tranquila. Eu levei até a concessionária. A gente apontou algumas coisas para não ser feitas e foram corrigidas. Eu tive que passar uma outra vez na concessionária para poder completar o líquido de água do arrefecimento. E fui bem tratado, não teve problema nenhum com isso. E agora eu estou prestes a fazer a de 20, onde eu estou com 15 ainda. Mas o que me deixa chateado é essa sensação de como será que vai ser? Era algo que não podia ser assim, não é verdade? Você chegar e falar assim, estou aqui, vamos fazer sua moto, tal, tal. Mas não, a gente fica apreensivo e fala, será que o cara vai fazer? Será que vai me atender? Era algo que é surreal de você pensar isso, né? Mas infelizmente ainda acontece. Então aí foi o que eu fiz. Eu adotei um padrinho para moto. Então hoje eu tenho a CAFIT como padrinha da moto. Eu cumpro as obrigações contratuais para não perder a garantia da moto e manter ela em garantia. Mas eu tenho segurança com eles. Entendi. São pessoas de muita confiança para mim que se falar, faz isso, vai ser feito. Ou está aqui a chave da minha moto, olha para mim. Então eu faço dessa forma hoje. Para quem não entendeu, a segurança que ele está falando é lá com o pessoal da CRAFIT Motos. Então, quando acabar a garantia, você vai continuar levando a concessionária ou não? Olha, sinceridade, não. Então isso aqui já, presta atenção. Eu vou manter o serviço dessas pessoas que eu confio mais, que são... Não que a concessionária não seja, mas eu acho que a forma de me atender lá é muito melhor. É mais humano, é mais assertiva. Você vai conversar com uma pessoa que ela não vai falar para você assim, não, isso aí é característica do produto. Não, ele vai falar, isso é um defeito do produto, mas eu posso melhorar dessa forma para você andar. Ponto. Então é isso. Eu vou cumprir as obrigações contratuais para não perder a garantia do bem. Mas a hora que terminar a garantia, eu vou seguir com eles. Entendi. Então, pelo preço do produto e pelo que a gente espera, está fora das suas expectativas. No geral. Algumas coisas foram boas, como você falou, mas no geral... Não me surpreendeu. Não fui impactado. Eu não tive um impacto da montadora nesse quesito. É isso a sua pergunta, eu acredito. Você foi impactado pela montadora no pós-venda? Não, não fui. Tá, legal. Isso é sempre um problema, né, pessoal? Você sabe que eu sou um forte crítico de pós-venda, é sempre difícil encontrar coisa boa. Então, está aí um relato, né, de uma moto, de uma das mais caras do mercado, de uma marca premium, digamos assim. Sim. É que isso não significa que você vai estar bem abrangido dentro das expectativas. Exato. Isso dentro da opinião dele, né? Isso. Pode ser que tenha outras pessoas que gostam. Que foram, exato, exato. Exato, foi a minha percepção, a minha forma e pode ser que venha mudar na próxima revisão e que tenha um outro atendimento. E foi alguma coisa pontual daquele atendimento. E aí a gente pode até depois passar para você e falar, olha, realmente agora a concessionária que eu optei por fazer a revisão dos 20 mil me atendeu de uma forma diferente. Show. Uma das grandes preocupações dessa moto, Beto, é a questão do custo de manter, manutenção. Preço de peças, preços de revisões. Tá. É muito caro mesmo de manter? Então, foi isso que eu te falei agora há pouco, né? Ela tem um custo de 10 mil reais para manter na garagem. Fato. Isso, ela não abre mão. Por quê? É a IPVA, né? Sobre a FIP dela, que todos nós pagamos. Aham. E mais o seguro e um custo. O ano passado eu optei por trocar o pneu. Com 11 mil, o pneu ainda durava mais, né? Mas eu optei por uma questão minha. Então, foi mais 2.500 reais de pneu. A gente acaba agregando alguns acessórios. E foi isso. Em relação a peças dela, alguma coisa, eu, graças a Deus, eu não tive nada que trocar ainda e que fazer. Então, a minha troca até agora foi de pneu. E aí, a relação que você olha no mercado para todas é o mesmo pneu para todo mundo. É o mesmo custo que você teria, o que um dono de Ducati teria, o que um dono de Harley teria. Que eu fiquei sabendo também que eles passaram um perrengue e que não tinha pneu para eles. Então, eu acho que isso é um problema que todos nós vamos ter hoje, né? Eu vi que você vai, às vezes, trocar. O problema é esse. Você vai trocar uma seta, que às vezes, numa moto custa 180 reais, né? Essa custa mil, porque é full LED. Então, no geral, é cara. Porque o bem é caro. Isso. E quanto você pagou na revisão de mil, por exemplo? A gente tem a noção. Mil quilômetros. A revisão de mil foi uma brincadeira que a gente fez agora há pouco, né? Eu falei que foi mil reais sem massagem, né? Então, é um exorbitante. A revisão durou 30 minutos, trocou o óleo, carimbou o... Ah, esse legal. Eles carimbaram o manual e aí falaram para mim que estava sendo habilitado no painel as duas outras funções. Do Enduro Pro e do Dynamic Pro. Certo. Que só poderia ser habilitado após os mil quilômetros. Então, aí com mil quilômetros. Aí eu saí da concessionária e falei, caramba, será que ele habilitou? Eu voltei lá e falei, pô, aqui fala que só vai habilitar com mil? Você habilitou? Não, já está habilitado no painel. É você que escolhe. Ah, tá bom. Entendi. Aí eu falei, ah, mil reais, hein? Que podia ter ido viajar longe. Entendi. Tá, então para vocês terem uma noção, uma revisão de mil, por exemplo, da minha, é 280 reais. Então, é mais cara de manter. Não, sim, sim. Isso não tem, é indiscutível, né? A gente fala, é o mesmo serviço, é o mesmo profissional, é o mesmo elevador, teoricamente é o mesmo óleo, mas eles agregam valor ao produto pelo custo, né? Então, é uma das coisas que eu não concordo. Se é a mesma pessoa, mesma coisa, mesmo tudo, por que isso? Eu estava conversando, inclusive, com o Felipe essa semana, que comparado a minha, a Verde 650 com uma GS dessa, não é um negócio assim, ah, precisa ser um óleo absurdamente diferente. Não, imagina. Então, na prática, ó, está passando... Peraí que está passando uma GS, gente. Então, na prática, do que precisa ser feito e etc, não é negócio de outro mundo. Exato. Mas o valor agregado, essa questão, é de fato mais caro, não tem como, né? Sim, exatamente. Tá? Beto, para a última pergunta, para a gente finalizar e a gente entender, eu já sei o que você vai responder, mas você se arrepende da compra? Não. Tá satisfeito com o produto que escolheu? Satisfez as suas expectativas? Sim. É o... Eu acho que a pergunta seria, qual é a sua próxima moto? Hoje é um ponto de interrogação. Então, eu me sinto hoje na mesma posição sua, de perguntar, qual é a minha próxima moto? Né? Na cadeia. E eu também tenho a mesma pergunta exatamente sobre isso. Qual é a minha próxima moto? Porque nas Big Trays eu cheguei no topo, então eu não tenho mais para onde ir. E esse é o meu problema. Eu falei assim, então eu teria que esperar um modelo superior e migrar para um modelo superior. Há relatos, o Felipe, de novo, a gente sempre menciona ele aí, porque é uma pessoa muito experiente para isso, que ele fala que quando mudou da ar para a água, que a pessoa que tirou a água, a refrigeração, a água, né? Para a gente ser claro. Voltou, porque não gostou. Então, é uma coisa que pode acontecer. Eu amanhã depois trocar essa por uma 1.300 e falar, não, eu gostava da 1.250. Então, é assim, eu sou muito satisfeito com a moto. Lógico, gostaria que a gente não tivesse esses problemas, como a gente mencionou, e que são pertinentes ao nosso país e não ao produto. O produto é excepcional. Mas se a gente pudesse transitar com ela de forma melhor, se a gente tivesse um seguro melhor, um pós-venda, que ainda é problemático, melhor para a gente, um respeito em relação à manutenção de peças dela, que a gente sabe que é exorbitante, que tudo é monopólio da concessionária. Se não tivesse isso, eu acho que seria o cenário perfeito. Mas o mundo não é perfeito, né? Então, vamos seguindo aí conforme dá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Beto, mais uma vez, obrigado por estar aqui compartilhando a sua máquina e também as suas opiniões, que somam muito. Você estava comentando, né? O quanto isso soma no mundo do YouTube e do consumidor. Sim, sem dúvida. Então, obrigado por compartilhar aqui as suas experiências e o seu bem precioso aqui. O brinquedo. O brinquedo cresceu. Isso. E, pessoal, se você achou que foi útil, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal, se considere se tornar um membro, tem todas as informações aí. E fica aí, Beto, a sua oportunidade de se despedir do pessoal. Agradeço. Exatamente como eu falei, a gente hoje, o principal mecanismo, né? Para a gente começar a ingressar em qualquer mundo que seja, ou da motocicleta, ou de um hobby, alguma coisa. É pelo YouTube, que é uma ferramenta muito fácil e muito útil. Então, eu também te agradeço por esse trabalho que você faz aí e exerce muito bem, tá? Tive a oportunidade de conhecer durante um passeio que você fez, que foi muito legal. Então, a forma como você me acolheu dentro de um evento que você estava caracterizando para ser da Cavazá, que você me abriu as portas sendo proprietário de BMW. E, cara, eu acho que todo mundo tem que realmente experimentar e não é um sonho distante, é algo plausível, tá? E batalha que dá para ter um bem como esse, sim, e é uma delícia, é muito bom. Eu aconselho a todo mundo ter a terapia de ter uma moto. Legal, um abraço e até o próximo vídeo.